SEÇÃO IV DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS Art. 106. São órgãos da Justiça Federal. I. Os Tribunais Regionais Federais. II. Os Juízes Federais. Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros, com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo I um quinto entre advogados, com mais de dez anos, de efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de carreira. II. Os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de cinco anos de exercício, por atividade e merecimento alternadamente. § 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sédio. § 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a Justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade judicial, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. § 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça, em todas as fases do processo. Art. 108. Compete aos Tribunais Federais Regionais Federais I. Processar e julgar, originariamente, a os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e o habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal. D. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal. Art. 109. II Julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal, da área de sua jurisdição. Art. 109. Os juízes federais competem processar e julgar. I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no País. III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens e serviços ou interesse da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas escolhidas. As contravenções é ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devia-se ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. V – as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o § 5o deste artigo. VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. VII – os habeas corpus, em matéria criminal, de sua competência ou quando o consentimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Art. 8. Os mandatos de segurança e usadas de data contra ato de autoridade federal, excetuado os casos de competência dos Tribunais Federais. IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves e salvada a competência da Justiça Militar. X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro ou a execução de carta rogatória após o exequator e de sentença estrangeira após a homologação às causas referentes à nacionalidade, inclusive à respectiva opção e à naturalização. XI – a disputa sobre direitos indígenas. § 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na sessão judiciária onde tiver domicílio a outra parte. § 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal. § 1º Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos assegurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e seguro, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. § 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. § 5º Nas hipóteses de grave violação dos Direitos Humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Art. 110. Art. 11. Art. Art. Art.